Música 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 Beleza, é o Odisséries mais uma vez aqui Agora vamos falar do Game of Thrones Que estreou ontem O que falar do começo da terceira temporada? Foda Bem vindos a mais um Odisséries Por que tu vai fazer a introdução que fez do outro? Foda se tu tá fora pra beber Eu? Então fala E aí o pessoal do canalzinho Por isso que ele não faz a introdução Ele sempre faz Fala suas pérolas, só joga de cima Gostei da Sansa só Tu não gosta da Sansa Quem vai gostar de uma menina Ruiva de olho verde? É chato É chato, uma menina que tu fala assim Pula, ela pergunta que altura É chato, uma menina que tu fala assim Ela pergunta com a mão ou com a língua É chato, uma mulher assim É que a parte da política dela é mais sensata Sim, a vida toda A mulher é uma Lady Lady é o cachorro dela que morreu Primeiro não é cachorro trouxão Lobo gigante É um cachorro Caralho E o Anão Master que mais uma vez Cheal É cara, pra mim eu tô torcendo pro Anão e pra Arya Acabou aí Só que o Jones não trouxe outra série pra mim na série É foda Eu já não entendo desse lado pra cá A série São três focos O Wester que são os Sete Reinos Tem toda aquela politicagem Tem o Torn que é ser rei Tem pra lá da Muralha Tem a Muralha que o bagulho é sica E tem além da Muralha que é penho Que é bravo A série acontece na Muralha O resto é só pra saber quem vai morrer depois Não, mas tipo o Jones não chegou lá Parece que tudo que tá acontecendo é inútil É inútil Mas é como a gente falou Tá ligado Faz diferença quem tá na porra do trono de espadinha Quando vier cinco mil Sei lá Ó Vamos fazer o seguinte amigos Vocês que estão conosco Larga a bosta do Walking Dead e vamos só assistir game Porque tem zombie Game of Dead Porque tem zombie Tem dragão, tem bruxo Tem One and a Half Men Aguarda o nosso seriado One and a Half Men Porra, o que mais que tem? Peitinhos No Walking Dead não tem peitinhos Nem pra Andréa mostrar peitinhos Nem a Andréa mostrar Ela só pôr Não, só dá uma silhueta assim Que eu acho que era duplê de corpo Porque Andréa não tem cara de ter aquela bunda Ela não tem cara de ter a bunda Se tô entendendo Bem, vamos lá então É que eu dos três eu já li os cinco livros Eu só tento eu ver Eu sei o que quem assiste a sério Eu que é foda Cara Tem coisa que muda Que a estrutura não pode mudar Tem coisa que não tem como mudar Tipo Quem morre Quem vira rei O que vocês acham do What do I want to know 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 Cara, eu não vi nada Pra mim é Primeiro que não é Nova Pra mim já continuou Da segunda Pra minha Nova Que eu tomou o cara pra sair, mas eu não achei nada ruim. A parte da Sansa é mais chatinha? É, mas faz parte da política dela do Mindinho. Eu não acho, eu não acho. É porque o filme é muito legal, mas não aparece a cor do Snow. Uma coisa que eu não gostei, o que foi o Manny Ryder? Qual o? O Rei pra lá da Muralha. O Rei pra lá, é. O Rei pra lá da Muralha. O ator, eu gosto do ator, só que pelo livro dá a entender que o Manny Ryder é mais charmoso. O Jaime? Não, não tanto. Ele é tipo um barbo. Ele é tipo um barbo, o Manny Ryder, entendeu? E o cara é uma velha. Eu achei que ele ia ser um ator um pouco mais novo, ou até mais velho, mas mais galante, não aquele velho. O Gigante foi foda pra passear. Aí entrou o Gigante, eu falei, caralho, eu não entendo nada a sério. Aí fudeu, velho. Na hora que o Snap chega, ele chega lá no acampamento, aí ele só vê o BUM, BUM. Ele olha assim. É da hora, velho. Aí lá, você nunca viu um Gigante? Pá, a menina fica tirando sarro, e a mina é mózica. Pô, como é que eles arranjam tanto? Eu não entendo, velho. Eu não entendo como é que sai tanta mina. Tocada pelo fogo, essa chamada. É, tocada pelo fogo? Faz o cabelo ruivo lá pros... Todo mundo tem olho azul, todo mundo tem olho verde. Se tu pega a mina, não. É? O cabelo não, o cabelo do meio dela é raro lá. É, o cabelo é raro, velho. Porque eles falam que essa cara pelo fogo, o cara consegue cortejar. É, mas ela lembra um pouco a fila do Ray Joy. É, que é meio ságio, meio parro. É que a Sansa volte e mate Mondinego com a sua agulha Master. A Sansa? Aí que ela vai costurar, ela vai botar com a agulha Sansa. É isso, Arya. A Sansa tem que se costurar, tá, fila da puta. O Dino não deu nada na cara do Dio pra ele. Ele já deu vários. Ele não deu quando ele era príncipe. Ele deu quando ele era rei. Deu. Agora não vai dar mais. Não vai dar mais ele, né? Mais a mão e ele perdeu todo o poder. É sacanagem. Porque foi o cara que segurou tudo. É foda, né? Eu tô torcendo pra ele, velho. Mas... Mas... Nossa, e ridículo. Porque eu tô com a tua mãe. Tu vai envergonhar minha família. Mas você tá louco? O Rochedo não tem ninguém. Não. Ele abandonou o Rochedo. Ele prefere que fique sem ninguém porque... Ele abandonou o Rochedo. Olha que lindo. É porque assim, o Rochedo é o... É o... Ele é o Demo, né? Ele é o Demo, velho. Vocês não viram o filme? Ele é o Demo. 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 Cara, eu acho que é isso, né, cara? Falar em geral... Falando em geral... O resumão não tem como. O resumão vai ter que ir fazer podcast. É podcast. Nós vamos... Nós vamos... Nós vamos... Caralho, o cast é tu que gosta. Vamos debater... Vamos debater... Agora vamos debater até a temporada que a gente assistir, né? Até o episódio que a gente assistir no... É muita coisa, cara. Vamos fazer um pod especial só sobre game. Ah, vocês que estão aí que conhecem de Game of Thrones e o caralho. A gente vai fazer um podcast. Então a gente vai contar tudo. A gente vai debater tudo. Puta, cada um aqui gosta de um bagulho diferente. Mas você que tá aí, cara. Que conhece. Que quer falar alguma coisa. Manda um e-mail pra gente. Manda no Face. Qualquer coisa aí. Comunica. Se você tem um... Sei lá. Se você estudou o bagulho. E quer... E tem o teu resumo. Ou tem as tuas ideias dos bagulhos legais. Manda pra gente que a gente faz aí alguma edição. E no Podia a gente vai conversar sobre isso também. E quem quiser participar, cara. Tá aberto o canal. É pra todo mundo. Somos nós três falando. Mas, pô. A participação de vocês vai ser retransmitida. Uma quarta opinião sempre bem. Uma quarta. Quinta. Sexta opinião. Sétima. Não. Que a gente vai ficar ganhando a sua opinião. Mas não é esse o problema. É que você pode mandar. Porque obrigatoriamente a gente vai ler. Obrigatoriamente. Eles vão ler. Quer dizer. Eu não vou ler me fudendo. Mas eles vão ler. Também a gente vai dar as especiais. Alguma montagem dessas que o Globes está fazendo. Tem. Tem umas ideias aí. Uns bagulho foda. E o Globes já tá montando algumas coisas. Mais alguma coisa? Só isso. Só isso. Abravo. Tchau.